No tag de volta, galera, vamos falar agora sobre uma publicação enigmática, né, que ficou aí subentendido referente ao Soares que poderá, sim, né, sair do Grêmio, que a gente já sabe que deve acontecer mas mais um indício, mais um sinal, mais um vestígio, né, de que o jogador de fato vai sair e vou falar o motivo, um dos motivos do porquê ele quer sair, também, né, além de tudo, de toda novela que já aconteceu mas antes, gurizada, vai lá na aposta ganha, tá, na aposta ganha, tu ganha 5 reais no momento que tu te cadastrar então vai lá, faz tua fézinha, te cadastra, que tu vai conseguir fazer uma graninha legal por lá com um realto já começa a apostar, é super de boa e essa semana tem jogo do Brasil, irmão Seleção Brasileira, é fácil, é tranquilo, então vocês não podem perder aí a sua oportunidade de fazer uma graninha extra vai lá então na aposta ganha, beleza? gurizada, vamos lá, vídeo super rápido, tá a esposa de Luiz Soares publicou um story ontem, né, já deve ter saído já, no momento que vocês estão vendo esse vídeo mas ele publicou um story com a esposa de Sérgio Busquets, parabenizando a esposa e colocou aí uma mensagem de feliz aniversário é que já já voltaremos, já já iremos nos ver novamente algo assim que está escrito lá e a volveremos que eles vão se ver em breve, né, já vão se ver novamente por quê? porque Luiz Cito Soares deve ir pra Miami, é o que deve acontecer, tá então ele vai sair do Grêmio pra ir pro Inter Miami, é o que todos indicam tudo que indica e inclusive mais um detalhe desde o início dessa novela toda, o que se diz nos bastidores é de que a esposa de Soares estaria sim, né, entrando na mente do Uruguaio pra ele sair do Grêmio não que ela não tenha gostado do Grêmio ou do lugar que elas estão morando mas pô, o Messi tá lá, eles foram convidados também pra ir pra lá é um lugar que ele vai jogar menos, vai ficar mais com a família, é um lugar melhor então cara, convenhamos, é de se entender o problema, e que a gente fica indignado, é que por que ele fez um contrato de dois anos então? que fizesse de um ano e se tudo der certo, renovasse o problema é esse, fez de dois anos, vai sair com um ano e aí, o que a gente esperava que seriam dois anos de Luiz Soares, vai ser apenas um beleza? gurizada, deixa o likezão, te inscreve no canal vai na aposta da ganha, te cadastra, ah não, até que eu não tenho dinheiro te cadastra, grátis que tu já ganha cinco pila pra tu brincar, meu irmão então vai lá na aposta da ganha, beleza? tamo junto, abraço, valeu, falou e fui!